Música Nesse momento tão difícil de ter lapso Na área da saúde No tema da pandemia No tema do Covid Eu fiz questão de convidar Para esse debate Duas pessoas Muito, muito, muito ligadas A esse trabalho No meio da saúde Primeiro, nosso Companheiro do Estado Federal Hoje, meu colega Alexandre Patina Mas que as pessoas Conhecem, talvez mais do que como deputado Conhecem ele pelo seu exemplar Trabalho Como ministro na área da saúde Eu sempre digo para ele Que ele acampou no Rio Grande do Chico Quando nós tivemos aquela problemática Da Guarquim Kiss Em Santa Maria Para dar toda a assistência Pelo governo federal Para os intimados Para as famílias Para as pessoas que estão intimadas Nesse processo E tantos outros momentos Na luta do mais médico Que é sempre As atividades de saúde No Estado e no país A gente tem esse encontro Porque eu quero agradecer para diante Que está conosco Nessa lágrima E a Rosângela A Rosângela Schneider Ela é presidenta Do Conselho Regional De Informagem Do Rio Grande do Sul As 40 E ela vai poder falar Dessas pessoas Que estão na linha de frente No contato diário Com as pessoas Para atender Nesse tema tão difícil E as pessoas já vão participando Porque o Graça Queiroz Já está dizendo Só a vacina agora E mais nada Só a vacina E mais nada Essa é a nossa luta Nós vamos debater muito Esse tema da vacina E eu quero começar Com os lindos de hoje Boa noite Márcia Está dizendo Sabe o Caio do Sul Está participando Do nosso debate Muito obrigado Pela presença Hoje Os dados que saíram agora Pessoas que estavam com Que foram atingidas Já com Covid De 10 milhões 988 mil 836 E As que já faleceram Pelo do Rio 264 mil 325 Essa estatística Perto agora De 10 mil pessoas Diariamente Com óbito E os próprios Cientistas Pesquisadores Da área E o próprio Ministério da Saúde Reconhecendo que pode chegar A 3 mil pessoas Diariamente É realmente Uma situação De grandíssima Preocupação E é esse ponto Que nós queremos avaliar E por isso Vocês são nossos convidados E é uma mescla Uma combinação De falta de leito De UTI De insumos Chegando em alguns lugares A faltar oxigênio Testagens Poucas testagens No Brasil Orçamento Reduzido Falta de vacina A nova cepa Chegando A sabotagem Das medidas Que devem ser dotadas Que é vacina Que é isolamento social Que é uso de máscara A sabotagem Que o Bolsonaro faz Nós temos que avaliar isso E essa combinação De todos esses fatores Dão a gravidade Exatamente Que nós estamos vivendo Nesse momento Então eu quero, Padilha Começar contigo Para você falar Da situação da vacina Hoje Quanta vacina tem Quantas pessoas Vão vacinadas Os números que o governo Apresenta São satisfatórios Até quando Qual é o prazo Na modalidade atual De compras De assinatura De contratos Em que prazo O povo brasileiro Terá a vacina Porque como foi dito aqui A vacina é A que vai permitir Com que as pessoas Possam ter a sua Precaução E que também As atividades econômicas Que a gente vai falar Depois um pouco disso Também possam retornar Vacina Como é que está Esse processo E eu quero que você Aborde bem isso Porque isso está No centro Das preocupações Diga lá Padilha Boa noite Boa noite Eu vim Eu tenho muita alegria De ter você Meu colega E agora líder Da bancada federal Do PT Boa noite Rosângela Seu nome Quero saudar Primeiro todas as mulheres Amanhã é dia 8 de março Mas também Todas as profissionais E os profissionais De saúde Especial do estado Do Rio Grande do Sul Um dos estados Que está vivendo Uma situação muito crítica Como outros estados Do Brasil E em particular Os trabalhadores E trabalhadoras Da enfermagem O Brasil Infelizmente É o campeão Do mundo De mortes Por Covid-19 Entre os trabalhadores E trabalhadoras Da enfermagem É um dos países Que mais morreram Trabalhadores Da área da saúde Uma parte Dessa tragédia Humana Dos números Que o João Gás Falou aqui Da situação Que o Brasil Viveu em 2020 Está vivendo De forma muito crítica Em 2021 Assustando Inclusive O mundo inteiro O Brasil O Brasil O Bom Gás Hoje é um pouco O que era A China No começo Do ano passado A China No começo Do ano passado Quando teve O início Da pandemia Todo mundo Muito preocupado Com o que estava Acontecendo na China Nós tivemos Um ano De pandemia E o Brasil Hoje é a grande Preocupação do mundo Não à toa O mundo inteiro Nos isola Qualquer brasileiro Que chegar Em qualquer canto Do mundo Vai obrigatoriamente Ficar De 10 A 14 Dias Em quarentena O mundo inteiro Muito preocupado Porque aqui Nós estamos vivendo O Bom Gás Além desses números É uma espécie De terreno fértil Aqui virou Aqui virou a terra fértil Para o surgimento De novas variantes Do vírus Da Covid-19 Para expressões Dessas novas variantes Que mostram Que mostram Uma taxa de transmissão Maior Um risco maior De infecção Mais grave Em jovens Alguns dados iniciais Apontando um pouco Também de uma letalidade Maior Ainda não Muito conclusivos E como você diz A vacina É a única Coisa que pode Ao mesmo tempo Salvar vidas E salvar a economia Do nosso país Então a gente está Muito mal Nós estamos Em uma situação Que é O Brasil É algo Absolutamente Impensável Eu fui Ministro Da Saúde Do governo Dilma Eu fui ministro Da coordenação Política Do governo Durante o governo Lula Então eu enfrentei A pandemia H1N1 A chamada Pandemia Da gripe suína Aconteceu em 2009 E 2010 O Brasil Naquela época Foi o país Que mais vacinou No mundo Nós vacinamos Mais de 80 milhões De pessoas Em 3 meses Mais de 100 milhões De pessoas Em 6 meses O Brasil Puxou O esforço De vacinação Mundial Em sistemas Nacionais públicos Naquela época E hoje Nós estamos Nessa situação Absurda Cerca de 4% Nem 4% Da população Brasileira Vacinada Um ritmo Extremamente lento Várias cidades Inclusive Com a situação De anunciar Por exemplo Rio de Janeiro Anunciou Essa semana Que não tem mais Dose de vacinas Está esperando Se vai chegar A vacina Ou não E Não chegou Nem A faixa etária De 75 anos De idade Ainda Várias cidades A Rosângela Com certeza Sabe De várias situações Onde os técnicos A equipe de saúde Está desesperada Porque recebeu Uma certa quantidade De doses Resolveu aplicar A primeira dose No número maior De pessoas Porque tinha Confirmação Do ministério Que chegaria A segunda dose Agora está passando O tempo A segunda dose Não chega Sobretudo Da vacina Coronavac Então é uma situação Muito grave Como está dizendo Aqui o Antônio Ricardo Queremos vacina Primeiro que Era possível Era possível E mais do que possível Necessário O Brasil ter Um plano De vacinação Repetindo um pouco O que foi H1N1 Que a gente Vacinasse 80 milhões De brasileiros Em três meses Ou seja Antes de começar O inverno Termos vacinado Por exemplo Todos os profissionais De saúde Todos os idosos Acima de 60 anos De idade Todos os trabalhadores De educação Todos os trabalhadores Da assistência social Da segurança pública Do funcionamento Das cidades As pessoas Com deficiência E as pessoas Com doenças Crônicas Isso tudo Dá mais ou menos 80 milhões De brasileiros Então era possível O Brasil Tinha um plano Que vacinasse Todo esse público Antes de começar O inverno E depois Ao longo do inverno Vacinar os outros 80, 90 milhões De brasileiros Compondo 170 milhões De brasileiros Que é a população Que nós chamamos De população Elegível Para receber vacina Porque a gente Não vai vacinar Nem criança Nem gestante Porque nós Não temos Testes Das vacinas Ainda confirmadas Conclusivas Tanto em crianças Quanto em gestantes Então era possível E necessário O Brasil Ter feito isso Era possível E necessário O Brasil Ter começado O nosso plano De vacinação Em dezembro A gente Fizesse isso A gente Conseguia Antecipar Ainda mais Esse programa De vacinação O que aconteceu Desde o começo Bom gás Aconteceu Que o governo Federal Desde o começo Bolsonaro Apostou O tempo todo Num plano De vacinação Com uma vacina Apenas A vacina Feita Pela AstraZeneca Em parceria Com a Fundação Oswaldo Cruz A Fundação Oswaldo Cruz A AstraZeneca Tem condições De produzir Até o final Do ano 200 milhões De doses Isso se Confirmar Que vai de fato Cumprir o cronograma Então Isso significaria Vacinar Até o final Do ano Cerca de 100 milhões De brasileiros Ou seja Mesmo Esse público Super prioritário Que eu falei De 80 milhões Idosos Trabalhadores De educação Trabalhadores Social Só seriam Vacinados Na estratégia Inicial Do governo Federal Até Janeiro De 2022 Janeiro Fevereiro De 2022 O resto Da população Então Só esticando Se é que ele Fosse garantir Vacina Acho que Esse é o plano Original Talvez Não era nem Garantir vacina Para toda A população Brasileira Sempre a ideia dele Foi garantir Esse mínimo E deixar correr O mercado Privado A vacina Virar uma Mercadoria Em relação A isso Então Como Bolsonaro Apostava nisso Ele durante O ano passado Inteiro Negou Outras Ofertas De vacina Porque o mundo Inteiro As empresas Bom gás Queriam trazer A vacina Para o Brasil Por dois motivos Um porque Elas sabem Que o Brasil É um mercado Grande De 200 milhões De brasileiros E o mercado Muito tradicional Ou seja Tudo que entra No programa Nacional De vacinação Público Brasileiro Vira um cartão De visitas Para entrar Em outros países Para ser mais Bem recebido Para a Organização Mundial de Saúde Pela OPAS Porque o Brasil Essa tradição De um programa Nacional De vacinação Bem feito As empresas Queriam Vim para cá Queriam Construir parceria Queriam Vender a vacina Para o governo Federal Queriam fazer Parceria Com os laboratórios Públicos De transferência De tecnologia E o outro motivo Que elas queriam Que o Brasil Já no ano passado Junho Julho Quando Maio Junho Julho Quando estavam Começando As primeiras Hipóteses reais De vacinas Do Brasil Já estava ali No centro Da pandemia Já era o segundo Terceiro país Com o número De casos e mortes Então todo mundo Queria trazer a vacina Para cá Porque se estudasse A vacina aqui Tinha os resultados Mais rápidos Porque quanto mais Casos você tem Mais rápido Você consegue Ter o resultado Do estudo Sobre a vacina Então todo mundo Queria trazer a vacina Para cá E foram oferecidos Para o Bolsonaro No começo Do segundo semestre Do ano passado Sempre que a gente Viu isso lá E denunciamos isso Lá na comissão Especial da Covid-19 Da Câmara Da qual eu faço parte 70 milhões de doses Por exemplo Da vacina da Pfizer Mais de 20 milhões De dólares Da vacina da Johnson A Sputnik V Que é uma vacina russa Que é uma aposta Bastante interessante Que aí do lado A Argentina Já está usando Essa vacina O México Está usando a vacina Apresentou A gente assistiu A gente estava Assistindo Não participando A gente provocou Essa reunião Lá na Câmara dos Deputados Apresentou Para o Ministério da Saúde Na época Estava o Instituto Público Do Paraná O Tecpar A possibilidade De fazer uma transferência Da tecnologia Para o Instituto do Paraná Como fez AstraZeneca Para a Fiocruz Podendo Fazer com que o Brasil Tivesse Mais 70 80 milhões De doses A Organização Mundial de Saúde Bom Gás Para mim Isso é uma das coisas Mais evidentes Que mostra Que Bolsonaro Não quer vacinar O povo brasileiro A Organização Mundial de Saúde Abriu lá Em junho Julho O consórcio Internacional Para produzir vacinas E ofereceu Para cada país A possibilidade Do país Escolher No primeiro momento Doses Pedir reserva De doses Para vacinar 50% Da sua população Depois Eles foram Revendo As dificuldades Depois baixou Para 30% Então o Brasil Podia ali Em agosto Setembro Ter reservado Junto A Organização Mundial de Saúde Doses Suficientes Para vacinar 30% Da população Brasileira O Bolsonaro Optou A proporção Mínima Para pedir Só 10% Da população Só 40 milhões De doses Então tem Várias atitudes Feitas pelo governo Bolsonaro No sentido de Atrasar A vacinação Recuar O nosso programa De vacinação E eu E na minha opinião Tem três grandes motivos Para isso Viu Bongás Três motivos Por que o Bolsonaro Não fez Não queria um plano De vacinação Robusto no Brasil Primeiro porque Ele sempre dialogou Com o movimento Negacionista Antivacina No último período Vocês podem perceber Antes mesmo Da pandemia 2019 Foi o primeiro ano Nesse século Que o Brasil O Brasil não atingiu A meta de vacinação Em crianças Primeira vez No século 21 Desde os anos 2000 Que o Brasil Não alcança A meta de vacinação Em crianças Você nunca viu O Bolsonaro Fazer uma campanha De vacinação Entrar na TV Pedindo para os pais Para levar As suas crianças Para você levar Os idosos Os ministros Os ministros Da saúde Do Bolsonaro Não entravam Em rede Nacional De TV Eu quando era Ministro Da presidenta Dilma Todo ano Entrava Pelo menos Três Quatro Vezes Em rádio Nacional De TV Para anunciar As campanhas De vacinação Não entravam Então esse é o primeiro motivo Que eu acho É um motivo anterior Até a pandemia Porque ser negacionista Contra a vacina É também ser contra a ciência Ser contra a universidade pública É ser contra o instituto Federal público É ser contra o professor Ou seja Contra o conhecimento E com isso Justificando Inclusive as atitudes Absurdas Do governo Bolsonaro Em várias áreas O segundo motivo Para você fazer Esse plano de vacinação Que eu falei Que era possível O Brasil fazer Vacinar 170 milhões De brasileiros Até o final Do inverno Desse ano Que era possível O Brasil Você tem que ter Uma ação De cooperação Com muitos países Que Bolsonaro Não quer fazer Como eu citei aqui Tinha que ter aceitado A relação com a Rússia Sobre a vacina da Rússia Tinha que ter aceitado A relação Com a China Com a vacina Que foi trazida Pelo Butantan Não pelo governo federal Foi o estudo Butantan Que foi lá Buscar a vacina Tinha que aceitar Uma boa parceria Com a Organização Mundial de Saúde A Organização Mundial de Saúde E Bolsonaro Era contra Faz crítica A OMS Seguiu o Trump O Trump Chegou a sair Da OMS No meio da pandemia Fez uma carta Tirando os Estados Unidos Depois de perder a eleição Os Estados Unidos Já assinou A volta A Organização Mundial de Saúde Então foi por isso Que Bolsonaro Não quis pegar Reservar 30% de doses Junto no consórcio Do OMS Tem que ter Uma boa relação Com Cuba Que tem 4 vacinas Em desenvolvimento Uma delas A Soberana 2 Começou os testes Agora em março Que vai ser a vacina Que Cuba vai oferecer Para toda a América Latina Como bem público Sem cobrar Os valores absurdos Que a indústria Internacional Farmacêutica faz Tinha que ter Uma boa relação Com os governadores E prefeitos É o contrário De que estabelecer Conflito Então Esse eu acho Que é o segundo motivo Pelo qual o Bolsonaro Não quis apostar Num plano de vacinação Amplo, robusto E o terceiro Eu acho que é mais político Que eu estou cada vez Mais convencido dele Eu não estava tão convencido Disso Até Dezembro, janeiro Mas quando a gente Foi vendo As negativas Do Bolsonaro A contratar Mesmo vacinas De indústrias Internacionais Americanas Com Pfizer Vacinas consolidadas Para mim Eu estou convencido Que o Bolsonaro Não quer vacinar A população Porque ele prefere Manter as pessoas Inseguras Em relação A pandemia Da Covid-19 Eu acho que na cabeça Do Bolsonaro Está o seguinte Imagina quando vacinar Todo mundo Da URGS Da Universidade Federal De Santa Maria Da Universidade Federal De Pelotas Da nossa Universidade Da Fronteira Sul Dos institutos federais Estiver todos Vacinados Os professores Estudantes Secundaristas Ele deve estar Na cabeça O seguinte Na primeira semana De aula presencial Já vai ter protesto Fora Bolsonaro Vai ter gente Na rua Acho que eu estou Convencido também Que tem uma estratégia Política por trás disso Então Nesse momento Eu vim Primeiro Nós estamos lutando Lá no Congresso Você nos lidera Enquanto bancada Aprovamos Aprovamos Medidas importantes Que obrigam O Bolsonaro A comprar vacina Então Acho que tem uma Primeira luta Social De todos nós Que é Obrigar Bolsonaro A sancionar As leis Que nós Aprovamos Que obrigam O Bolsonaro A comprar vacina Acelera o processo De incorporação Das vacinas No Brasil E autorize Estados E municípios Comprarem Caso o governo Federal Não compre Acho que A gente Aprovou isso Mais de uma vez No Congresso Bolsonaro Vetou uma vez Nós precisamos Obrigar Que ele sancione Então Acho que Essa é a primeira Grande mobilização Segundo Estou convencido O Brasil Precisa fazer Um apelo Mundial As indústrias E a Organização Mundial De Saúde Para que se acelere O plano de vacinação No Brasil Mesmo o Bolsonaro Não querendo Por exemplo O Bolsonaro Pediu Reserva Só de 10% Do consórcio Do OMS Acho que O Antônio Faz um apelo Internacional Direto Ao OMS Talvez Na atitude Da nossa Bancada De todos Para que A Organização Mundial De Saúde Mesmo o governo Federal Não querendo Abra a possibilidade Dos estados Municípios Aderirem Ao consórcio Ampliar A cota De vacinas Para o Brasil Para a gente Ao invés de ter 46 milhões De doses Ter 138 milhões De doses Que é a possibilidade Que o Brasil Teria para pedir Nesse momento E terceiro A gente fazer Um grande movimento Das universidades Dos governos Estaduais Municipais De parcerias Para trazer As vacinas Então O consórcio De governadores Do Nordeste Por exemplo Já assinou Um contrato De 55 milhões De doses Com a Sputnik V Da Rússia Que é a que está Sendo utilizada Na Argentina A Argentina Já começou A vacinar Professor Óbvio Não estão mais avançados Do seu programa De vacinação Do que a gente A gente estimular Que possa trazer Os municípios Fizeram Uma parceria De consórcios De municípios O companheiro Ari Vanaz No Rio Grande do Sul Fez uma ação Importante Participando Desses consórcios Dos municípios Tem feito Essa luta Nacional Para que a gente Possa apoiar Essa possibilidade Porque Eu estou convencido Bom gás Osângela Bolsonaro Não quer vacinar O povo brasileiro Pelos aspectos Que eu falei Tem um quarto aspecto Também Que é Deixar aberto O mercado Privado de vacina Então Essa coisa De paralisar O nosso plano Faz com que as pessoas Comecem a ficar Desesperadas Daqui a pouco Vão querer Comprar a vacina Vão aceitar Ter um mercado Privado de vacina O que seria Um absurdo Nem os Estados Unidos Que é um país Onde tudo é privado Não tem sistema Público de saúde O sistema é absolutamente Privado Nem os Estados Unidos Se autorizou Um mercado Privado De vacina Então acho que Essa nossa luta Emergencial Eu pensaria Esses primeiros Grandes movimentos Viu Vino Que a gente pudesse Agir de forma Conuta Para a gente Garantir vacinação Já aqui no Brasil Vacina o que mais Interessa Como diz o Brás Boa Muito boa A sua aula Administrada Nesse momento Aqui Muito legal Padilho Obrigado Depois nós voltamos Porque eu quero Que aprofunde Depois um pouco Mais o tema Do consórcio Porque acho Essa luta Se o Bolsonaro Abandonou o Brasil Como é que a gente Vai trabalhar melhor Com os governadores Que ele fez Então como é que Um superfeito Que adiria Ao consórcio Como é que ele faz Então a gente Já vai trabalhar Isso Para os concretos O que nós temos Que fazer Porque o Bolsonaro Não faz Então acho que Esse é um tema Importante Na nossa bancada No Rio Grande do Sul Também Que ele falou Uma emenda A minha destaque Na votação É que o governo Do estado Que fosse fazer a conta Então a gente vai Aprofundar mais Isso depois A gente também Com o tema Do orçamento Da outra luta Deu um voto Brutal Sobre esse tema Que a gente volta A falar Aí nós temos a Rua Ângela Que nós queremos Ver como é que Tentar na planta Lá no hospital Lidando com as pessoas Dentro do Entubando Ou vendo pessoas Que estão na fila E não conseguem Nem ser entubadas Porque nós estamos Nessa situação Catastrófica No Rio Grande do Sul Então eu queria Que você falasse Exatamente Como é que está Essa realidade Do Rio Grande do Sul E como é que vocês Como trabalhadores A linha de frente Dessa área Com enfermeiros Junto com médicos E auxiliares Da enfermagem Como é que vocês Estão neste momento Nessa grave crise Que nós estamos vivendo Rosângela Obrigado por você Boa noite Então eu sou Rosângela Gomes Schneider Sou presidente Do Corém RS Há três anos Aposentada Mas na linha de frente Da questão política Em defesa Da nossa profissão Como está O profissional De enfermagem Está sobrecarregado Está com a sua saúde Física e mental Abalada Em função De perdas São 648 Colegas Que nós perdemos Da enfermagem A enfermagem Está literalmente Dando a vida Como o Alexandre Padilha falou Nós somos O país Que mais Perdemos Profissionais De saúde Para a pandemia E a enfermagem É a categoria Que mais Tem morrido No Brasil Em função Da pandemia Então Aqui no Rio Grande do Sul Já foram 20 colegas Que morreram Em função Da pandemia A Rosane Nascimento Perguntou O que podemos Fazer Então assim Essa é uma pergunta Que nos toca Muito fundo Porque desde o início A gente vai atrás Do que pode fazer Para melhorar Esse caos Que está acontecendo A gente está Num colapso nacional O Alexandre Padilha Falou muito bem Em relação Ao que está acontecendo E o Luiz Casuales Colocou Que o Bolsonaro Quer manter O povo fragilizado E essa é a minha É a minha Linha também Porque é inacreditável Que a gente vê A falta De direcionamento Político A nível De Ministério Da Saúde O nosso Programa Nacional De imunizações Sempre foi referência Mundial E o que está acontecendo Com ele Ele está sendo Desconhecido Pelo próprio Ministério Da Saúde Que não está Valorizando O que ele tem Aqui no Rio Grande do Sul Nós temos Aproximadamente 1.778 Salas de vacinas públicas E 164 privadas Então assim É colocar As vacinas E essas salas A funcionarem Porque o que Nós temos que fazer É vacinar a população Quando o Alexandre Pardilha Fala na questão De a gente Fazer Ampliar Um Apelo nacional Em busca De vacinas Eu acho Que a gente Tem que também Botar Alexandre Pardilha O Conselho Nacional De Saúde Porque é Nosso parceiro Tem sido Nosso parceiro Na luta Pela saúde E no Enfrentamento Da pandemia Além de Nossas entidades De classe Também se Associar Para Em busca De vacinas Para o nosso Povo Para a nossa População Atualmente Hoje em Porto Alegre Nós temos 152 Pessoas Entubadas Na emergência Aguardando Leito Pessoas de Covid Aguardando Leitos Para UTI 24 Não são Covid Mas 152 Estão Aguardando Leitos Uma coisa Inadmissível Então E o que Isso se veio Porque Por uma Incompetência Eu não sei se Eu digo Incompetência Porque Eu acho Que é Estratégico Isso Desde o início Da pandemia Negar A questão Do distanciamento Ao contrário Do que o Padilha Decidi Para fazer Campanha Para estimular Eles fazem Campanha Para desestimular O distanciamento O uso De máscara O cuidado Então Isso tudo Me faz Entender Que é uma Questão Estratégica Que não é Por incompetência E sim Por uma Medida Perversa Para Dizimar A população Como se fala É um governo Genocida Que tem Matado São Seiscentos E oitenta e oito Mais Seiscentos e oitenta Mortos Então Olha Meu Deus do céu Isso Aqueles confirmados De treze mil Quatrocentos e quarenta e nove Mortos Está morrendo Mil e quinhentas Pessoas Autormente Já morreu Mil e setecentos Pessoas por dia Então assim Quantos aviões caíram Estavam caindo em cada dia E quando está Uma queda De um avião Está toda Uma consternação Mundial Em relação A um acidente De um avião Por exemplo E estão morrendo Quantos aviões Por dia E parece que A população Está anestesiada Uma coisa Que o Alexandre Falou agora O Alexandre Falou Que Eu não tinha Me antenado Assim Da questão De por que Deixar o pessoal Assustada Para não estar Nas ruas Se mobilizando Sabe Que é uma coisa Bem Que me tocou Fundo isso Porque a gente Estava organizando A questão Do oito de março Que vai ser amanhã Então assim As mulheres iriam Para a rua Com bandeira Não tem como A gente ir para a rua Vai ter que ser Os encontros virtuais Mas a gente tem Que dar um jeito De se Se unir Para exigir Exigir Saúde Para todos Vacina Para todos Uma Qual Helena Bonumar Entrando Falou Nas mulheres Entrou Helena Bonumar Querida Então Quando tu fala Que Nós temos Condições Assim A enfermagem Do Rio Grande do Sul Já Já havia Problemas Em relação Ao de Menos Mas agravou Muito Com a pandemia Então São pessoas Que estão Doentes Então É uma Sobrecarga De trabalho Que Foge Muito além Da tua Capacidade física E ainda Tem associado A isso A questão Psíquica Porque são Pacientes Que estão Isolados Então O profissional Da enfermagem Que está ali É o único Contato Muitas vezes Desta pessoa Então Ele não tem Sua família Próximo Ele não tem Contato Com ninguém A família Também Está longe Do paciente Às vezes O pessoal Tem usado O celular Para Esse Paciente Entrar em Contato Com a família Imagina Eu Não estou Na assistência Agora Mas eu Me imagino Quanto Estaria Sofrendo Quanto Está sofrendo Meu colega Que está ali Vendo Um paciente Que precisava Estar no oxigênio Não está Precisava Estar numa UTI Não está Então assim Isso vai Muito além Da tua Sobrecarga Física Assim Dá uma Sensação De potência Que te frustra Enquanto Profissional Enquanto Ser humano Então assim Toda a minha Solidariedade Aos meus Colegas Profissionais Da saúde Em especial Da enfermagem Que estão Aí Nessa 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 Linha de frente Enfrentando Um momento Assim Que causam Dor Causam Dor No profissional Da enfermagem Eu não sei Se tu perguntou Mais alguma Coisa Em relação A dados Ouvino Os dados Do Rio Grande do Sul Eu acho Que a gente Pode aprofundar Essa questão Política Ainda Também Esse sentimento Antivacina Que se criou Porque A gente Não tem O mesmo Acho que Isso nós Precisamos Aprofundar Porque as Pessoas Realmente Dizem Não vou Vacinar Não vou Vacinar Porque isso Tem a ver Com Ideologia Imagina Vindo da China Uma Uma Vacina Mas Todo dia Compram Produtos Da China E não Nem se Cochonam Todo produto Vai comprar Em China Eles usam Assim As vacinas Que eles Tomavam Antes Também Vinha Da China Só que Não Sabiam Então Para que Que veio Agora Esse questionamento Veio do próprio Governo Trazendo Essa insegurança O que O que Que é O presidente Falando Que vai Virar Jacaré Gente Isso Aí É uma Coisa Que não Não tem Cabimento Assim Foge A minha A minha Condição Mental Não é Só ignorância Isso Deixa Mostrar Dar uma Sensação De De medo E de Insegurança Em relação A um Produto Que tu sabe Que é testado É negar O conhecimento É negar As pesquisas É negar Tudo E tem Muitas Categorias Até a Categoria Do Padilha Tem Contribuído Muito Também Para essa Questão Da negação Que Eu até Às vezes Eu fico Bastante Frustrada Com A questão Médica Que tem Apoiado Muito Esse uso De medicação Sem Comprovação Científica Essa Até A própria Essa própria Campanha Antivacina Também Que me Assusta Isso Em relação Mas O que Falta É a Questão Da Comunidade Eu acho A gente Estar mais Perto Da Comunidade A questão Da atenção Básica Também Que não Está sendo Valorizada No Brasil Quem Quem Que fazia Esse programa Nas comunidades O agente Comunitário O médico Da família Enfermeiro O técnico De enfermagem O assistente Social Da unidade Básica Então Essa Ligação Que tinha E que não Está tendo Agora Eu acho Sim São os próprios Conselhos municipais De saúde Não estão Tendo O mesmo Protagonismo E fazer com que A população Se questione Nós temos Aqui o nosso SUS Que é o nosso Bem maior Que eu sempre Trabalhei Sou enfermeira Há 32 anos Sempre trabalhei Na área pública Eu fui formada Antes do SUS Mas O meu Crescimento Profissional Foi junto Ao SUS Porque eu Me formei Quando Houve O SUS Foi implementado Então Eu sempre Trabalhei em hospital Público E eu dizia Assim para os pacientes E até Para as vezes Eles falaram Estão aqui de graça Estão exigindo Eu falei Não Eles não estão De graça É pagamento Antecipado Porque Quem usa o SUS Já pagou Com seus impostos E é isso Que o governo Federal Não está fazendo Porque ele é O gestor Desses impostos Que a gente paga É ele Que tem que Controlar isso O que está Faltando para mim Já na lei 80 80 Diz isso Que quem Tem que coordenar É o Ministério da Saúde E articulando Com os Estados e municípios A União Federal É o Estado e o município Que tem que fazer Uma articulação Para conseguir Fazer com que Chegue Vacina Conseguir Chegar A uma saúde De qualidade Para o usuário Então isso A gente tem que Também trabalhar A questão Dos usuários Exigirem Tem mais Está também Na linha de frente Pedindo Exigindo A sua saúde Que é seu direito Já constitucional Maravilha Rosângela Foi por isso Que nós Chamamos Essa live Para hoje Eu sei Que alguns Grimistas No Rio Grande do Sul Estavam um pouco Bravos comigo Porque Estavam jogando Com o Palmeiras Agora A Rosângela É grimista Padilha Você que é corinthiano Eu sou colorado Mas Eles que mudaram O horário do jogo Não é nossa culpa E eu acho Que o Palmeiras Deve estar ganhando Porque aqui Do lado da minha cara Está uma gritaria total Ou é os palmeirenses Porque teve gol Ou são os antipalmeirenses Que estão comemorando aqui Viu Rosângela Acho que É porque aqui Está 2x0 no Palmeiras Olha só Mas enfim Brincadeira à parte Nós estamos conversando Pela seriedade Desse tema E eu queria Padilha Até soltando Todas as pessoas Que participaram Vocês leram Alguns comentários O pessoal está dizendo Fora Bolsonaro Vacina já A Helena Bonumar Diz que tem que também Ter renda junto A nossa vereadora Lá Jussara de Ibirubá Também mandou recado A Leonilde Falou A solidariedade Com as pessoas As famílias atingidas As pessoas que perderam Entes queridos Por causa do Descaso do governo A política genocida Total 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 Então acho que Todas essas mensagens Que foram trazidas Eu quero agradecer A todos vocês Que estão participando Da live Ela vai ficar Depois Instalada Vai ficar permanente Podem depois Publicar também Quem quiser Então participem Curtam Divulgam Então é importante Que a gente faça Essa conscientização E nós tivemos Essa aula Magnífica Nosso professor Padilha Hoje aqui Nesse processo Muito legal Rosângela Que bom que você fez Falou de alma De coração O sentimento Que vocês têm Na linha de frente Desse trabalho As enfermeiras Um abraço grande A todas as enfermeiras E enfermeiros No Rio Grande do Sul No país Afora Que estão trabalhando Muita solidariedade E Padilha Eu quero que você Continuando nessa linha Negacionista Antivacina Mas pegando agora Junto A destruição Do SUS O que que eles estão fazendo Porque Eu vi ontem No nosso grupo Da bancada Um colega postou Um cidadão Que foi vacinado Aí ele sentou Na cadeira Um senhor de idade E aí quando Levou A vacina No braço Ele gritou Viva O SUS Fora Bolsonaro Genocida Esse grito dele Do SUS Para mim foi muito forte Muito muito forte E eles estão destruindo O Temer já estava destruindo O nosso plano nacional De vacinação Então esse SUS Essa coisa de não ter mais insumos De abandonar Vinculando já com o tema Orçamentário Você está acompanhando Nós estamos lá no trabalho Direto na comissão Outros colegas deputados Também participam disso Mas você e o deputado Sola Estão na linha de frente Disso Então eu queria Que aprofundasse mais Esse tema E eu quero vincular aqui A nossa amiga Lá de Santa Rosa Carpenedo Edir Carpenedo Ela me mandou uma pergunta Ela fez questão Que está divulgando Entre os familiares Dessa associação Dos médicos Do Mais Médicos Que estudaram no exterior E que não foram chamados E você trabalhou muito O tema do Mais Médicos No caso do Revalida Ela diz o seguinte Aproveitando sua live hoje Poderia entrar na questão Do programa Mais Médicos Diz Edir Hoje mais médicos Pelo Brasil São 15 mil Médicos brasileiros Formados no exterior Que poderiam estar Trabalhando no programa E no atendimento Do Covid-19 Os editais do programa Do governo Bolsonaro Estão deixando-os de fora E chamando outros médicos No caso os cubanos Que nós também queremos Que fiquem aqui Trabalhando Mas queremos também Os Para fazer o Revalida Aqui Os que estão estudando fora Enquanto o governo Chama veterinários Para trabalhar na linha de frente No Covid-19 Está abandonando nossos médicos Formados Que poderiam estar aqui Então queremos O edital do Mais Médicos Para brasileiros Formados no exterior E mais prorrogação Dos ciclos vigentes Que estão trabalhando Ter inclusive Vetos Daquele projeto Do Revalida Que nós votamos Padilha Então você pode Desenvolver mais Esse ponto E o Maneco João Maneco Está pedindo O que Padilha Acha da formação De um Comitê Nacional De Salvação do País Que reúna Judiciário Estados Municípios Universidades Entidades Da sociedade civil É possível Montar uma estrutura Sem que o governo federal E tomar as medidas Necessárias Para isso É uma pergunta Do João Maneco O pessoal está participando Padilha Na preocupação Pelo colapso Que nós estamos vivendo Diga lá Padilha Muito bom Eu quero mandar um abraço A Helena Bonomar Grande companheira Participou aí Mandou uma mensagem Bom demais Ouvir Ouvir não Mas ver a mensagem Aqui da Helena Grande companheira É muito bom Ouvir ouvindo Você na sua live No seu espaço de debate Ter companheiras E companheiras Tão qualificados Tanto história de luta No PT No nosso partido Você Acho que todo mundo Vai lembrar Quando o Bolsonaro Começou O governo dele E ele fez aquela visita A primeira visita dele Aos Estados Unidos Trump ainda Como presidente Ele fez um jantar Na véspera De 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 ser recebido lá Por alguns minutos Pelo Trump Ele fez um jantar Com várias lideranças Da extrema direita Dos Estados Unidos Tem uma frase Que foi simbólica Desse jantar Ficou marcada Que ele disse o seguinte Ó Antes de construir As nossas políticas No Brasil Nós precisamos destruir Muitas coisas Então essa é uma característica Do Bolsonaro Enquanto projeto De governo Enquanto liderança De extrema direita Eu acho que às vezes A gente até tem dificuldade De compreendê-lo De como pensar E como agir Porque a gente Já foi oposição A outros governos Que construíam Determinadas políticas Bolsonaro antes de tudo Veio com a certa disposição A certa vontade Quanto projeto de governo De destruir aquilo Que ele considera Que Inclusive ele disse Que é Tudo de comunista Esse é o discurso Que ele faz Então Bolsonaro Desde o primeiro dia De governo Vem buscando Destruir um conjunto De políticas Que foram construídas Várias delas Durante os nossos Governos do PT Ou outras Que começaram Até antes Dos governos do PT Com o Programa Nacional De Imunização O Programa Nacional De Imunização Começou a existir No país Na década de 70 Ainda na época Da ditadura Eu acho que o governo Lula Expandiu muito O programa Incorporou vacinas Que não eram incorporadas A última dessas vacinas Foi a vacina Do HPV Eu era ministro Aquela vacina Contra o câncer De colo de útero Na época A gente incorporou Essa vacina Uma família Para vacinar A sua criança O pré-adolescente A gente pagava A gente pagava Mil e duzentos reais Para vacinar Porque a gente incorporou Ela no sistema De saúde Então o Bolsonaro Tem isso como tônica Destruiu o programa Mais Médicos Como estava dizendo Aqui a companheira Quero reforçar Esse número Que ela falou Tem 15 mil Médicos Brasileiros Que se formaram No exterior Que passaram Pelo Brasil No programa Mais Médicos Então já atender Inclusive População Que mais precisa No Brasil Pelo programa Mais Médicos Porque quando a gente Criou o programa Mais Médicos Era ministro Que a gente criou O programa Mais Médicos Acho que todo mundo Vai lembrar A prioridade Número um Era Médicos Médicos Que atuavam No Brasil Que tinham CRM No Brasil Se todas as vagas Que eram necessárias Para as comunidades Da periferia Das grandes cidades Das áreas remotas Das áreas rurais Que fossem ocupadas Por médicos Brasileiros Que atuavam Aqui no Brasil Não precisava chamar Médicos de fora Então a prioridade Número um Era essa A segunda prioridade Era exatamente Médicos brasileiros Formados no exterior Depois a terceira Eram médicos Não brasileiros Formados no exterior E aí quando a gente Chegou No programa Mais Médicos Que tinham passado Por essas três prioridades Ainda não tinham Quase 10 mil Vagas Não ocupadas Sobretudo Nas áreas Mais vulneráveis As unidades de saúde Ficavam nas áreas Mais vulneráveis Na periferia Das grandes cidades Da região metropolitana De Porto Alegre As áreas indígenas As áreas rurais As áreas de assentamento Rural Não estavam ocupadas Mas aí Com quarta prioridade Nós trouxemos Os médicos cubanos Naquela Naquela grande parceria Que nós fizemos Com a Organização Pan-Americana De Saúde O Bolsonaro Desde o começo Começou a destruir o programa E no meio Daquela pessoa O médico volta Volta lá pro país Onde vocês se formaram Chegou a ser agressivo Desse jeito A gente não precisa De vocês aqui E a gente Com a situação Da gente ter Médicos Que já atuaram Querendo cuidar Do nosso povo De um lado E a gente Com falta de profissionais Médicos Nas várias equipes E o governo Não o chama E mais Eu vim Quando a gente Estava no governo A gente criou Esse exame nacional De validação Do diploma Chamado Revalida A gente criou O Revalida A criação Eu era ministro da saúde O Haddad Era ministro da educação Quando a gente fez O primeiro episódio Do Revalida Desde quando O Temer assumiu O Revalida Não chega até o fim Ou seja Você não tem A primeira e a segunda fase Ou seja É médico Formado no exterior Que quer Cuidar das pessoas Nem o governo Chama Para atuar No Mais Médicos Está disposto Nem o governo Chama Nem faz O exame De revalidação Do diploma Só fez A primeira edição Agora em 2020 Eu vim Porque nós Nós lá no Congresso Nacional Aprovamos uma lei Que obrigava o governo A fazer Duas edições por ano Mesmo assim Só fez uma Em 2020 E não terminou Até agora Aliás Eu sei de vários A Edir deve conhecer Também Ela está apontando Eu sei de vários Médicos brasileiros Que já Fizeram a primeira parte Do Revalida Teve uma edição Só Era para ter duas Ano passado Teve só uma Estão esperando Agora para a definição De quando Vai ser a segunda fase Passar da primeira fase Esperando a segunda fase Eu inclusive fiz um Ofício Questionando isso Uma ação Questionando o Ministério De Educação Sobre isso Porque não esclarece Quando que é a segunda fase Não garante A realização Da segunda fase Não esclarece Onde vai ser Como é que vai ser O edital Que está sendo feito Ou seja Tem 15 mil Médicos brasileiros Aqui Querem cuidar Da nossa população Tem duas formas De ele passar Da nossa população Um O Ministério da Saúde Pode convocá-los Imediatamente Para preencher As equipes de saúde Da família do país Que estão sem médicos E médicas Em todo o país Pela lei Do Mais Médicos Ou pode acelerar O exame De revalidação Do diploma Na lei Que nós aprovamos Nós vamos fazer Pelo menos Duas vezes por ano Uma situação Que mais Podia fazer Três Quatro Como outros países Fizeram Os Estados Unidos Eu vi No meio Da crise Da pandemia Fizeram Convocação De médicos Para ir Para os Estados Unidos As embaixadas Dos Estados Unidos Passaram a convocar Entrar em contato Com um médico Que tivesse passado Em algum momento Nos Estados Unidos Fez algum curso Lá Fez residência Alguma coisa Chamando Se quiser voltar Para os Estados Unidos Vai ter facilitado A entrada Facilitado O acesso Poder prorrogar O período Que pode atuar De forma transitória Com registro Lá Até os Estados Unidos Fizeram isso Que tem um mercado Super fechado Por quanto Desespero que tinha Enquanto isso O Brasil Virando as costas Para esses mais De 15 mil médicos E médicas brasileiras Que estão aqui Então essa é uma Nação de destruição Como você falou bem A coisa do orçamento Agosto do ano passado A gente estava No meio da pandemia O Bolsonaro Encaminhou a proposta De orçamento Dele para 2021 Para esse ano Que nós estamos vivendo No momento O governo Tem que encaminhar A proposta A proposta Do Bolsonaro Tirava 22% Do orçamento Do Ministério Da Saúde Que o Ministério Da Saúde Teve em 2020 Cortava mais De um quinto Do orçamento Do Ministério Da Saúde Fazia com que O orçamento Do Ministério Da Educação Voltasse Ao que era O valor De 2019 Tirava 12% Do Ministério Da Ciência E Tecnologia O Brasil Precisando de Investigar Desenvolver vacina Investigação Desenvolver teste Desenvolver ações Corta 12% Do orçamento Do Ministério De Saúde E Tecnologia Tirava mais De 70% Do orçamento Da área Da Cultura Que hoje É o Ministério Do Turismo Tirava 5% Do orçamento Do Ministério Do Ambiente O ministério Cortava Cortava O único Ministério Que subia O orçamento Era o Ministério Da Defesa Isso é a coisa Do ano passado Porque eles Estavam decretando O fim da pandemia Como se a pandemia Pudesse ser decretada Por decreto Tanto é que eles Também Decretavam o fim Do auxílio Emergencial Em dezembro A gente não deixou Aprovar Se participou Dessa luta Não deixamos Aprovar esse orçamento Nessa situação Foi criada Toda uma situação Até agora Não foi aprovado Mas está em discussão O orçamento Começou a discussão Há duas semanas Atrás E uma das grandes lutas E uma das grandes lutas Como lembrou aqui A Rosângela Que é uma luta Capitaneada Pelo Conselho Nacional de Saúde Que hoje É presidido Por um gaúcho Fernando Pigato Companheiro Morrendo Popular De moradia Nessa grande campanha Do Conselho Nacional De Saúde Junto com a Frente Pela Vida Que junta Quase mais de 500 Entidades Não só da saúde Para além da saúde Essa grande campanha De que a gente Não permita Que o orçamento Da saúde Em 2021 Seja menor Do que foi em 2020 Nós não podemos Permitir isso Porque não é só O recurso Para vacina Eu vim Que precisa de dinheiro Para comprar vacina Isso até já está A gente já garantiu Esse dinheiro Com a medida provisória Que nós aprovamos No ano passado Então o governo federal Não pode dizer Que falta dinheiro Para ele comprar vacina Mas a gente precisa De manter os recursos Do SUS Para voltar A ampliar os leitos Só para vocês Terem uma ideia O SUS Criou 13 mil Novos leitos De UTI Para cuidar Da Covid-19 No ano 2020 Com esse orçamento Do Bolsonaro Eles cortaram Em dezembro O recurso Que era repassado Para o estado E para o município Quando chegou janeiro O que eram 13 mil novos leitos Caiu para Cerca de 3 mil Um dos problemas Do nosso colapso Que nós estamos Vivendo É porque vários Hospitais de campanha Foram fechados Foram fechados Porque o governo federal Cortou o recurso Não deixava mais dinheiro E foram Alguns foram fechados Também porque O bolsonarismo Que está nas assembleias Legislativas Que está no Ministério Público Que está em Tribunal De contas Começou a questionar Governador Prefeito Secretário estadual Municipal Mandando carta Exigindo que fechasse Os hospitais de campanha A gente não pode Esquecer as imagens De invasão De hospitais de campanha Que foram feitas Por deputados E deputadas Bolsonaristas Inclusive Exigindo que se fechasse Os hospitais de campanha Esses leitos Que foram fechados Nós estamos sentindo A falta deles Hoje no Brasil Para reabrir Esses leitos A gente precisa Aprovar Esse orçamento Do Ministério da Saúde Sem os cortes Que o governo Bolsonaro Quer fazer E para os outros Cuidados Porque tem muito Como disse a Rosângela Aqui Felizmente A pessoa Várias das pessoas Que Várias pessoas Que tiveram covid Conseguiram sobreviver Mas ficam com Sequelas Pulmonares Musculares Sequelas Cardíacas Esforço do SUS Para reabilitar Essa pessoa Que é enorme Os problemas De saúde mental Que cresceram Muito Eu Estou deputado Federal Mas continuo Ali Com o professor Universitário Com o médico Tratando Junto com os alunos Da unidade básica De saúde É impressionante O quanto Que aumentou E mais complexos Os problemas De saúde mental Por conta De toda a situação Da pandemia Da situação Da renda A perda Da renda Das pessoas A gente vai Precisar Reconstruir Serviços Para cuidar Disso O consórcio Está falando O consórcio Dos governadores Do nordeste Estão montando Nos seus estados Centros especializados De reabilitação Recuperação Do pós-covid Que além Que além Que além Dessa coisa De fisioterapia Pulmonar Reabilitação Pulmonar Muscular Algumas Sessões Cardíacas Tem também Um esforço Em relação A cuidar Da saúde Mental Então o SUS Vai precisar No mínimo Que o mesmo Recurso Que foi utilizado No ano passado Volte Para o Ministério Da Saúde Esse ano No mínimo Isso E esse recurso Tem que ter Para os municípios Você tinha perguntado Hoje a gente Já tem 1.700 Municípios Que aderiram A proposta Do consórcio Para a compra De vacinas Esse consórcio É chamado Pela Frente Nacional De Prefeitos Que está Mobilizando 1.700 Municípios Já aderiram O nosso consórcio De governadores Do nordeste Que é capitaneado Pelo presidente Do consórcio Governador O Edito Nosso companheiro Do PT Já inclusive Como eu falei Aqui Já fez Um contrato De compra De 55 milhões De doses Da Sputnik V Está só aguardando Poder incorporar A vacina Aqui no Brasil Para poder utilizar Essa vacina Só aguardando A autorização Do governo federal Ou o Bolsonaro Não vetar Aquilo que a gente Aprovou no congresso A gente aprovou No congresso E as vacinas Que estão Autorizadas Estão em utilização Em outros países Tem que ter A incorporação O mais rápido Possível No nosso país Então Queria Só puxar A atenção Chamar a atenção Para isso Eu vi nesse tema Do orçamento Que eu acho Que é a outra Grande batalha Imediata E uma fala Com a outra Uma batalha Da vacina Já Que eu acho Que a gente Precisa mobilizar Exigindo Que o Bolsonaro Sancione As leis Que nós Aprovamos No congresso Nacional A gente derrube Qualquer veto Que o Bolsonaro Tenha feito Que atrapalhe A incorporação Rápida De vacinas E a nossa luta Para que No mínimo Os mesmos Recursos Que o Ministério Da Associa Tiver em 2020 Ele volte Até em 2021 A gente precisa Ter esses recursos Para reabrir O mais rápido Possível Os leitos Para chamar Os médicos Do Mais Médicos Para chamar Os médicos Brasileiros Do Mais Exterior Com o ICDI Para dar Força Proteção Equipamento Estrutura Para as equipes Saúde da família Cuidarem Nos territórios Como o São José A gente precisa disso Recuperar o mais rápido Possível Esse recurso O Brasil Ontem à noite Não sei se você viu A companheira A Rosa Neide Nossa deputada Lá do Mato Grosso O colapso Do sistema de saúde Do Mato Grosso E a situação Do caos Em relação ao oxigênio Esse caos É um caos nacional Tem relatos De várias redes De saúde No país Redes regionais Que estão Colapsadas Porque não tem oxigênio Para isso A gente precisa de recursos Para enfrentar Essa situação Está um tema Importante Que é o tema Industrial Digamos assim De insumos No Brasil Nós estávamos fazendo Essa denúncia Outro dia Eu quero vincular Aqui As pessoas estão Parabenizando Pelo processo Da vacina E educação Está sendo esclarecedor Uma boa aula As pessoas Muitos estão elogiando Aqui E eu só quero Lembrar Um tema Que eu sempre Tenho debatido Esse dia Estava falando Com a presidenta Glaze Também falou Sobre isso Quando nós Debatemos o tema Da privatização Da Petrobras No Paraná Foi privatizada A Fafem Que é a indústria De fertilizantes Então os colonos Os agricultores Estão comprando mais caro Adubo Ureia E tal Essa indústria Poderia Com uma pequena Adaptação Tecnológica Industrial Produzir oxigênio É isso que os técnicos Dizem Então quando eu falo SUS E quando eu falo Da estrutura De insumos De um plano Articulado É nós Inclusive Estarmos mais longe De poder Produzir vacina Nós temos técnicos Temos ciência Para isso Então acho que Esse é um tema Importante Eu queria reforçar Junto com isso Queria saudar Aqui a Ivânia Que fala vacina Educação A Lúcia Calegaro Também de 13 maio Fala dos bons Esclarecimentos A Fernanda Borcher Ela diz o seguinte SUS O grande herói E ela fala Bons tempos Em que tinha Padilha Ministro Porque esse Pazuello Me perdoe Quando esse Pazuello Entrou O pessoal dizia Mas ela não entende A ver saúde Mas aí o pessoal dizia Mas ele entende De logística Logística É o forte dele Foi tão forte Que outro dia Ele teve que mandar Remédio lá Para o Acre A logística Foi tão boa Que ele mandou Para Manaus Para Amazonas Acho que era Foi colocou Amapá Para o Amazonas Amapá 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 Isso Então assim A logística Está tão forte Que até isso Ele troca Então é um fracasso Lembrem Não é só fracasso Bagunça E não saber Articular Incompetência Tem desejo Intencional Isso que foi bem Lembrado Aqui por todos Maria Maria João dos Santos Diz Se cuidem Todos os cuidados Necessários O Ederson Parabenizando O povo paraguaio Que está se manifestando Com força O Pedrinho Escher Mandando um viva A Cuba Essa pequena ilha Dando generosidade Para o mundo Na área da medicina O Brás Lembrou de um tema Interessante Para aprovar Veneno Eles têm Uma pressa Extraordinária Agora para dar vacina Para o povo Brás Que bom que você Lembrou disso E os do seu Armas também Volgaz Armas e veneno Exatamente É o governo Genocida De armas e venenos E que Deixa as pessoas Morrendo Por causa Das doenças A Leonilde Lá Nossa amiga Enfermeira Do Conselho Municipal de Saúde Passo Fundo Também participando Orlando Desconze Manda um abraço Padilha Vocês trabalharam juntos Orlando Desconze Está em Santa Rosa Nos acompanhando A Saleta de Santo Ângelo Também Maurício Klein Lá de Dois Irmãos Enfim Tantas pessoas Desculpa que eu não consigo Saudar todos aqui Mas a Ivânia É mais uma vez Fora Pazuello Também Fora Bolsonaro Temos que juntar A nossa luta De criar consórcios Os prefeitos Lutar pela vacina Renda emergencial Defesa do mundo do trabalho Também muitos desempregados O tema da caristia Preços subindo lá Nas nuvens Não é só o gás De cozinha A gasolina É a comida Também No prato Na comida Do rancho Das pessoas Então são tantas lutas E essas são as nossas prioridades De mobilização Neste momento Eu queria Gente, nós estamos já com uma hora Esse tempo correu Porque foi muito boa A participação de vocês Mas como a regra Eu queria falar Uma coisa Que eu não falei Rapidinho Eu vou te passar A palavra agora Eu vou te passar a palavra agora Você é próxima Para fazer Você já A regra é essa A gente nunca é para passar De uma hora Em uma live Essa é a regra Quem faz live Então eu vou pedir para vocês Fazerem as considerações finais Nesse momento E aí você é a primeira a falar Rosângela Você é a primeira a falar Você vai falar o que você quiser Tá certo Nessa mensagem final E ao mesmo tempo Junto com todas essas medidas Que é vacina É leitos É o isolamento É máscara Enfim Todo o processo De saúde Esse tema De atitudes mais Trágicas Mais fortes Mais pesadas Que nem os países do mundo fizeram Tipo o lockdown Que está sendo Debatido aqui Esse seria o momento De a gente ter uma atitude Inclusive mais drástica Sobre isso Vocês podem Nas considerações finais Também Falar sobre isso Rosângela Está contigo E depois com o Padilha Rosângela O que nós temos visto Nas fiscalizações Que o Conselho Regional De Enfermagem Faz nos locais de trabalho É deprimente São falta de condições São os trabalhadores Atendendo o seu máximo E conseguindo fazer o mínimo Que a população necessita Então a enfermagem Tem muito compromisso Com o atendimento De qualidade ao cidadão Então isso eu faço um apelo Que vocês como deputados federais E nós temos vários projetos Da enfermagem Piso Cargo horário Jornada Então assim De trabalho Local de descanso digno Que adormecem há anos Nas gavetas do Congresso Nacional Então eu venho aqui Pedir vocês dois Que são deputados A gente tem uma frente parlamentar Direcionada para isso Mas mesmo assim Eu estou há 32 anos formada E já ia na época de estudante Para Brasília Exigir as 60 horas Só para ter uma ideia Então De quanto tempo A gente está esperando Então a gente A enfermagem Do Rio Grande do Sul Clama isso a vocês Que sejam aliados A gente Ajude a desengavetar Esses nossos projetos E também a lutar Pelo sistema único De saúde Com certeza O que a gente tem presenciado São profissionais Que não estão conseguindo Dar conta De falar para a população O que precisa Então assim Conta tanta desinformação Porque tu vem Com uma informação Mas a mídia Está te dando Uma contra informação Isso a gente está precisando Fazer uma campanha Educacional A nível Nacional De informação Fidedigna E contra as fake news E contra Todo o trabalho Teve Agora durante a vacinação O profissional Da enfermagem Que o Alexandre Pardilha Falou muito Na contratação De médicos Mas médicos Só equipamentos Insumos Não conseguem Dar conta De uma assistência A enfermagem São 85% De mulheres Que estão Na linha de frente E 65% Da força De trabalho Do SUS São Profissionais Da enfermagem Então quando Tu fala Em melhorar A qualidade De assistência A população Isso passa Por aumentar A quantidade E a qualidade Do trabalho Da enfermagem Também Não é à toa Que a Organização Mundial de Saúde Fez uma campanha Mundial Do enfermagem Agora Enfermagem Now Que é colocando A enfermagem Como protagonista Do cuidado Mas aí Protegendo As condições De trabalho Desse profissional Das condições Dignas De trabalho Para ter Uma Qualidade Também Na assistência Para mim O que precisa Acontecer Para Para a gente Conseguir Dar conta De diminuir Esses casos É Intensificar A campanha Sobre As medidas De controle Os de máscara O álcool gel Fazer um bloqueio Total Ao sair de casa Quem tiver Necessidade Porque a gente Tem os lockdowns Assim Que é De uma hora Para a hora Das 5 Das 10 da noite A 5 da manhã Quando ninguém Está na rua Mesmo Então São umas coisas Que Ou se não Lockdown Só no fim De semana Então são umas coisas Que não Cabe Cientificamente Não cabe Então é Isso que eu peço Que a gente Tenha uma Articulação Nacional Para conseguir Fazer um Enfrentamento Mais efetivo Em relação A pandemia E Aproveitando Para desejar Um feliz Dia das mulheres Para todas As mulheres E aos homens Sensíveis A nossa luta Também Que O dia 8 de março Não é um dia Para se comemorar É um dia Para se lembrar Que a gente Tem que Se manter Na luta Está sempre Firmes e fortes Lutando Por uma Igualdade Entre as mulheres Por jornadas De trabalho Adequada Por salários Iguais Por respeito A toda A mulher Brasileira E nacional Internacional Não é só Brasileira Obrigada Gente Não A Nilza Falou ali Viva O SUS Que é o nosso Bem maior Alexandre Padilha Falou que Já na época Do Temer Lembra Se não fosse A pandemia O nosso SUS Até já tinha ido Porque eles estavam Já a privatização Estava andando A galope Mas logo logo Quando começou A pandemia O próprio Mandetta Botou O jalequinho Do SUS Para defender Padilha No início Da live Apareceu assim Rosane Gumes Urbilosa Da Nuzum A Rosane É da Rosângela Então o nome Da Rosane Quero também Dar os parabéns E se alguém Tinha dúvida Da qualidade Da Rosângela Tirou essa dúvida Agora Além da defesa Do SUS De defender Bem a categoria E eu quero Também retribuir Nós Contra isso As pautas Da categoria Parabenizar São tantas mulheres Também Que é o dia Que é a nacional Mulher Mas Assim De forma Parmada Dizer Não existe Continuem Coragiosos Coragiosos Porque O povo brasileiro Precisa Que Você Tem Que A esperança Maior Naquela hora Mais difícil Da dor Que as pessoas Têm Então Vocês Estão De parabéns Fizemos questão De candidato Para participar Do nosso Bate-papo Com o nosso Ministro Por causa Exatamente Desse O trabalho De vocês Não desistam Mesmo Que exaustão Continuem Filos Esse é o nosso Desejo E uma grátis O Brasil Agradece A você O Brasil Agradece A você Pelo O trabalho Padilha A turma Não para De dizer Aqui Vacina Já A Soraya A Soraya Parabenizando A Rosane Alunza Também Parabenizando Pelo Comunício Que a Rosângela Tem pela Capedoria A Ivone Dizendo Que é triste Vemos ainda A gente Com a linha Do onde Vacina Os moçomínios Que estão Acreditando Que não Podem Vacinar Fazendo Fakes E tal Mentindo A Roberta Bond Se comprometeu A compartilhar Também Essa nossa Live E esse é o pedido Que nós estamos Fazendo A Patrícia Diga Que viva a SUS Então nós vamos Encerrar nossa live Com a fala Domadilha Agora Exatamente Nosso desejo A centralidade Do momento É vacina Mas é fundamental Ter o dinheiro Para os leitos Para os leitos Dos 12, 13 mil Leitos Que o governo Federal sustentava Está sustentando Só 3 mil Agora Está só 3 mil Eu repasso Federal Olha a ausência Da política pública Federal Por isso que os governadores Estão aqui Em pé de guerra Tem que ser isso mesmo É pé de guerra É comitês populares É prefeitos Nessa hora Precisamos se manifestar É a morte Que está acontecendo E aqui Rosângela E Padilha Diferente do prefeito De Porto Alegre Que disse Que precisam Voltar às atividades Que a gente tem que Dedicar A vida Para a economia Voltar Nós estamos Dizendo que tem que Ter uma economia E as nossas vidas As nossas vidas A disposição Da vida Das pessoas E não a vida Para a economia E o Bolsonaro Ele erra Duas vezes Duas vezes E aqui tem também Uma intencionalidade Já que ele é Um incompetente E não só incompetente Mas também incompetente E o Paulo Guedes E ele tem Um outro espírito Liberal De ajudar banqueiro E os grandes E esse plano econômico Fiscalista Está derrotado Eles têm que achar Uma desculpa também Para o seu fracasso econômico Da sua linha econômica Fiscalista Então isso também Está junto Ah Por causa da pandemia Eu disse essa semana O PIB no mundo inteiro É igual Em todos os lugares Entendeu É PIB É riqueza Nós já estamos Em 12º Agora caímos Para a 12ª vaga Agora a diferença É o tratamento Da pandemia E aí nós estamos Acho que com 2,7% De habitantes do mundo Nós estamos com mais De 10% De mortes No mundo Essa é a diferença De uma política pública De um tratamento Então acho que Esse tema realmente é forte Por isso que nós fizemos Essa live hoje à noite Eu quero que tu concluas Então a nossa live Exatamente nessas prioridades Que estão postas Nesse momento E a defesa estrutural Que nós precisamos fazer Do nosso susto Um grande abraço Muito obrigado Padil Está contigo Eu quero agradecer Viu Elvino Rosângela A gente está aqui Junto com Vocês Conversando Quero reforçar De projetos De projetos Que pudessem Naquele momento Da pandemia Garantir Inclusive Não só proteção Proteção com máscara Isso ser obrigatório Repensar a carga horária Que a gente sabe Que às vezes a pessoa Está até com equipamento Mas a carga horária É tão exaustiva Que faz com que ela Fique mais vulnerável A se infectar Mas inclusive Uma espécie de um auxílio Um benefício Previdenciário Para as famílias O Bolsonaro vetou Nós chegamos a provar O Bolsonaro Foi uma grande mobilização Da categoria Em cima Acho que foi a Rosane Que escreveu aqui Não queremos só palmas Queremos valorização Dos profissionais Sobretudo os profissionais De enfermagem Como disse aqui A Rosane É quem segura O cuidado Quem está do lado Do paciente Então Eu acho que nós Estamos vivendo Um momento Que é um momento Decisivo Para que a gente Possa avançar Na valorização Da profissão De enfermagem E avançar O fortalecimento Do SUS Aliás Como foi dito aqui É a primeira vez Que o SUS Aparece Para a população Como algo Que precisa Ser fortalecido Para que a gente Possa vencer A pandemia Impressionante Como várias Pesquisas de opinião Mostram isso As pessoas Associarem A necessidade Do SUS Estar mais forte E com mais Qualidade Para que a gente Possa superar A pandemia Eu queria dar Uma mensagem final Para todo mundo De fato Se cuidar Nós estamos Em um momento Muito crítico Muito crítico As pessoas Têm que ter consciência Se alguém se infectar Hoje Provavelmente Não terá Um leito de UTI Se precisar Não vai ter Um leito de UTI Na região metropolitana De Porto Alegre Aqui na região metropolitana De São Paulo Estamos com todos Os estados brasileiros É a primeira vez Onde todos Os estados brasileiros Tem mais de 70% Da taxa de ocupação Da UTI Algo impensável Que nunca tinha acontecido Na história Os hospitais Da elite Brasileira O Mãe de Ventos O Ciro Libanês O Einstein Com filas Com filas Da UTI Mesmo se a pessoa Tiver muito dinheiro Ela não consegue Ter um leito de UTI Então eu sou defensor Eu vi Que toda a região De saúde Que esteja hoje Com pelo menos 75% Da taxa de ocupação Dos leitos de UTI Para o COVID-19 Tem que entrar Em fechamento total Da circulação Nas cidades Tem que Evitar aglomeração Fechar bar Fechar restaurante E os governos Têm que garantir A vida do pequeno E do médio empresário Também Porque virou É impressionante A gente tem projeto Projeto Nossa bancada Para dar crédito Para o pequeno E médio empresário Para o pequeno Médio comerciante Para quem toca Um restaurante Para quem toca Um bar Para o pequeno Comércio Médio comércio A gente tem proposta De crédito De manutenção Disso Auxílio emergencial Você precisa garantir Condições também Para que eles fechem Mas a gente precisa Interromper As aglomerações Nós estamos Em uma situação Muito crítica Infelizmente Pelo próprio histórico História natural Da doença Os próximos As próximas Duas Três semanas Na minha opinião Serão ainda mais críticas Porque nós vamos ter Uma escala Crescente De casos E de mortes E de colapso Dos serviços De saúde Se a gente Não tomar Atitude Enérgica Forte Toda a região De saúde Que você tenha 75% Ou mais De ocupação Tem que fechar Totalmente Nesse momento Aqui O pessoal Botando um dado 103% De ocupação Do ZDUTI No Rio Grande do Sul É isso Se você precisar De UTI Você não tem Você vai ficar na fila Isso tem Impacto decisivo Na evolução Da doença No risco De mortalidade Por isso É tão importante É tão importante A vacina já Porque Só a ampliação Da cobertura Vacinal Só vacina já Rápido Em tempo adequado Pode salvar Vidas E economia Ao mesmo tempo A gente não Fizer isso O Brasil Vai ser Esse verdadeiro O governo Sábio Tem chamado O covidário Um terreno fértil O surgimento De variantes Do vírus E daqui a pouco Surgirão variantes Que a vacina Tenha menos eficácia Então vai ajudando A transmitir ainda mais Destruindo Uma grande ameaça Não só Para o povo brasileiro Mas para o mundo Como um todo Então quero Reforçar os agradecimentos De Ouvino Rosângelo Foi bom demais Estar com vocês Sigo as ordens Aqui Viu meu líder O Ouvino O nosso líder Na bancada do PT Muita alegria Já desenvolvendo Um grande trabalho E muito bom Ter o Ouvino Bom gás Como líder Da bancada do PT Nesse momento Para a gente enfrentar Esse momento difícil Que nós estamos tendo Um grande abraço Viu Ouvino Obrigadão Padilha Muito obrigado Mais uma vez Rosângela Aqui ó A Mara de Santa Rosa Nossa presidenta do PT Diz que nós estamos Realmente à deriva A Romilce Engel Diz que é um governo genocida Não está nem aí Com a saúde pública Nós vamos concluir Com a Ivânia Lá de Lagoa dos Três Cantos Nossa querida professora Que diz Viva o SUS Vacina para todos E fora Bolsonaro Grande abraço Boa noite Curtam Compartilhem Abraço Mais uma vez Muito obrigado Rosângela e Padilha Abraço Obrigadão E a todos que nos acompanharam Boa noite Boa noite Um abração para todos Eu estou Boa noite